Qualidade. Confiança. Garantia. Maninho Car, o seu veículo está aqui. Segundo informações, um carro conduzido por um menor de idade capotou na manhã desta sexta-feira, 2 de outubro, na estrada da Pinvest. Segundo a Brigada Militar, o condutor do veículo, um Fiat 147, teria perdido o controle logo após a curva e capotou. O SAMU esteve no local e conduziu o motorista que sofreu ferimentos leves ao Hospital Nossa Senhora do Carmo.